Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Lacombe, já quero estar deixando os créditos ao canal dele. Semana triste, né, essa semana que passou. Muito desastre, muita chuva. Rio Grande do Sul, muita tristeza. Aí teve o Barbudinho falando que estava torcendo pelo Grêmio e pelo Inter. Cara, isso não é ser gagá, isso não é... Ah, ele é bobinho, ele não sabe nem o que ele está falando. Não, ele sabe muito bem o que ele está falando. Ele sabe muito bem o que isso iria repercutir para quem é de direita. Porque para quem é de esquerda, ninguém falou nada, nem soltaram essas falas dele aí. Eu tenho quase certeza que nos jornais militantes não soltaram essa fala dele, porque senão os mongoloidezinhos iriam abrir o olho. Vamos lá ver esse vídeo, não tem muito a ver com o assunto, mas isso vai ter que ser lembrado por muitos e muitos anos. Nas últimas eleições municipais, em 2020, eles praticamente não apareceram. Sumiram completamente das capitais. Há quatro anos, pela primeira vez desde a redemocratização, o Partido dos Trabalhadores não elegeu nenhum prefeito de capital. E hoje aparece em décimo lugar na lista de partidos com mais prefeituras no país. Pouco mais de 200 cidades tem à frente o PT. O Brasil tem 5.568 municípios. Nas eleições legislativas federais de 2022, os petistas apareceram em segundo lugar na disputa pelas 513 cadeiras da Câmara. Fizeram 68 deputados, só que 31 a menos do que o Partido Liberal. Na eleição para o Senado, o PT ficou em terceiro lugar. Elegeu quatro senadores, atrás do União Brasil, que conquistou cinco vagas, e do PL, que levou oito cadeiras. Na campanha presidencial de 2022, o primeiro comício do Lula, no dia 16 de agosto, foi para operários de uma montadora do ABC Paulista, um público que já foi cativo dele, uma audiência controlada. Em seguida, o petista pegou um avião para Brasília, foi acompanhar a posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Em 20 de agosto de 2022, Lula fez comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. De acordo com imagens aéreas, ele conseguiu reunir 4.200 pessoas. Os pesquisadores da USP, sempre generosos com o petista, contaram 9.580. O Partido dos Trabalhadores falou num público de 70 mil. Mentira deslavada que o próprio comando do partido entregou, lamentando que o evento tivesse sido marcado para um local tão grande. Foi assim durante quase toda a campanha para a presidência. Lula não conseguiu reunir multidões. Mesmo quando foram oferecidos transporte, alimentação, brindes, camisetas, bonés, bandeiras. Mesmo quando as centrais, sindicais e o MST levaram suas turmas. Mesmo quando prefeitos amigos decretaram ponto facultativo e pressionaram servidores municipais a comparecer a atos do Lula. Esses comícios esvaziados serviram pelo menos como desculpa para que o petista não participasse do debate presidencial no SBT. Passada a eleição, continua havendo sempre uma justificativa para a falta de público nos eventos do Lula. Na Parada Cívico-Militar do 7 de setembro de 2023, em Brasília, o imenso vazio significava a despolitização do Dia da Independência. Em fevereiro deste ano, em evento fracassado no Complexo do Alemão, no Rio, Lula disse que foi muito em cima da hora, não deu tempo para organizar e reunir um número maior de pessoas. E o discurso foi o mesmo agora, no 1º de maio, em São Paulo. Tinha mais bandeira do que gente, disse até a imprensa amiga. Mesmo com verba da Petrobras e da Lei Rouanet para montar uma enorme estrutura, contratar cerca de 20 cantores e bandas musicais. O povo do Lula deve ser mesmo enorme. O que pega é a comunicação ruim do governo. Foi o que o petista disse no palco antes de fazer campanha eleitoral antecipada. O evento foi mal convocado. Dessa maneira, é só gastar 700 milhões de reais em publicidade federal. 200 milhões com agências escolhidas numa suspeita licitação para cuidar das redes sociais do governo. Narrativas bem montadas vão convencer todo mundo de que os alimentos e os remédios não estão caros. O desemprego não subiu no primeiro trimestre. O déficit fiscal não existe. A dívida bruta do governo geral também não. O lucro das estatais nunca esteve tão alto. De que não há controle estatal de tudo. Insegurança jurídica. A democracia foi restabelecida. O MST e o sindicalismo são tudo de bom. Parece que sobra dinheiro para tentar fingir que está tudo bem. E todos os 38 ministros do Lula são técnicos competentes. Pessoas certas nos lugares certos. Não. Os casos de Beng não estão quebrando recordes. Nem as mortes de Yanomanes. Nem as queimadas na Amazônia e no Cerrado. A carga tributária sempre altíssima não está aumentando ainda mais. Os gastos do governo são vida. Quem acredita nisso parece mesmo estar num processo de desaparecimento. As lives do Lula, também bancadas com o dinheiro dos pagadores de impostos, usando a estrutura da EBC, apresentador global, foram um fracasso tão grande de público que tiveram que ser abandonadas. Na rede social X, o petista tem quase 9 milhões de seguidores. Bolsonaro, 12 milhões e meio. No Instagram, Lula tem 13 milhões de seguidores. Bolsonaro, 25 milhões e meio. No YouTube, os inscritos no canal do petista não somam nem 1 milhão e 400. Bolsonaro tem 6 milhões e 600 mil. Fica muito claro quem mobiliza multidões espontaneamente, de forma orgânica, natural, sincera, em qualquer canto, em qualquer situação. E quem, mesmo torrando o dinheiro dos pagadores de impostos, perdeu as ruas. É a defesa do atraso, daquilo que nunca deu certo, que tem servido aos apoiadores do Lula doses cavalares de chá de sumiço. Está cada vez mais difícil encontrar os mais de 60 milhões de brasileiros que votaram no petista em 2022. E em condições normais de temperatura e pressão, a esquerda radical ficará de vez sem o povo. Bom, pessoal, mais um cortezinho aqui do Constantino. Quero deixar também os créditos ao canal Braddock Show. Vamos lá. Sem mais delonga, vamos começar falando, primeiro, dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Realmente uma calamidade, um negócio horroroso. Vamos rezar, vamos tentar fazer a imobilização do bem para ajudar essas pessoas. Um amigo meu, vizinho, estava ontem aqui em casa mesmo, é exatamente dessa região. Estava me mostrando a escola onde ele estudou, totalmente debaixo d'água. É uma cena realmente de filme de terror. E a única coisa que eu não consigo, numa hora dessas, é participar da politicagem. De um lado ou de outro. De um lado ou de outro. Por exemplo, eu não trouxe o vídeo do Lula, que está circulando bastante quando chega, porque pedem um aceno e ele vai lá e fala, estou torcendo para o Grêmio e o Internacional. E usaram isso para mostrar como ele é escroto e por aí vai. Eu não acho que seja a hora de ficar politizando. Eu até mesmo na revista Oeste ontem, no Oeste Sem Filtro, falei, em defesa do Lula, se isso é possível, o seguinte, o duplo padrão da imprensa tem que ser sempre exposto. Se fosse Bolsonaro, iam estar demonizando e tudo mais. Mas nós não precisamos jogar na mesma moeda. O presidente tem um dilema numa hora dessas. Se ele vai no lugar, ele é acusado de explorar politicamente a tragédia. Se ele não vai, ele é acusado de insensível. Eu lembro sempre do caso do Putin, que estava longe, numa dacha, sei lá, quando teve aquele submarino Kursk que afundou, e ele foi muito atacado por conta disso. O Bolsonaro mesmo usaram isso contra ele. Se ele fosse, é porque ele estava tentando ter ganho político. Se ele não fosse, é porque ele era insensível. Então, é uma situação difícil nessa hora. E claro que aparecer num local desses é muito mais simbólico do que qualquer coisa. A gente tem que perder essa mania de olhar para o Estado como aquele que é capaz de milagres. Não é assim que funciona. Então, claro, hoje mesmo um colega de Porto Alegre mandou uma pergunta para mim que eu considero válida. Por que as Forças Armadas não estão totalmente mobilizadas com a sua estrutura para tentar ajudar? Nós estamos vendo cidadãos contribuindo. O Luciano Hang mandou dois helicópteros. O Whindersson doou um milhão. O Choquei só chama a atenção do Whindersson. A esquerda toda está mostrando como ele é maravilhoso, mas ignoram o Luciano Hang. Eu acho que os dois merecem aplausos. Então, de novo, não é hora de ficar politizando. Se a gente perder a capacidade de simpatia, de simpatizar com o próximo, da empatia por quem está sofrendo uma desgraça dessas e ficar tentando fazer cálculo político nesse momento, eu acho que nós nos transformamos em pessoas muito ruins. Então, não me peçam para participar disso. Dito isso, como eu estou falando de guerra cultural e eu volto e meia trago a questão aqui de ambientalismo, esse tipo de comentário eu acho abjeto. O Zé Comelon, esse é o problema de eleger um lacrador de extrema-direita. Estava o Marcel Van Ratt em algum comentário qualquer falando e o aquecimento global cadê? Na cabeça desse sujeito, que não pensa muito e nem estudou muito, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é prova do aquecimento global e provavelmente prova de que a solução é aquela que ele defende, o socialismo. Então, se a gente parar de comer carne e andar de carro, ele acha que não vai mais chover muito no Rio Grande do Sul. Esse é o tipo de comentário imbecil, anticientífico, demagógico e absolutamente populista. Abjeto um negócio desses. Então, esse tipo de coisa tem que ser evitado dos dois lados, na minha opinião. Acho que as imagens falam por si só, é duro até de ficar vendo, porque a gente imagina, se coloca no lugar do outro e imagina o desespero das pessoas que estão lá. Então, de novo, agora é hora de mobilização a partidária acima de divergências pessoais políticas, ideológicas. É hora de toda ajuda possível. Foi o que mencionou a própria Ana, Ana Paula Henkel, no Oeste Sem Filtro, ontem, que o Gavin Newsom, governador da Califórnia, o Trump, que são desafetos, é pouco, são arco-inimigos, hoje em dia, na política, estiveram unidos para tentar fazer alguma coisa quando a Califórnia estava vivendo um momento delicado pelas queimadas e tudo mais. Então, essas imagens deveriam mexer com o lado nosso para muito além da política ou da politicagem. E aí, galera, aqui o resto do nosso clube. Nem sei que horas são agora, mas o nosso salão social sobre o livro 4h50 e mais a lancha do Alenso. Vamos pôr tudo embora. Aqui atrás tem a casa do Beto, que não tem mais a minha casa também, não. O nosso CTG não tem mais. A garagem da Jaque também. Infelizmente, é isso aí, galera. Fiquem com Deus. É triste demais. E olha, não adianta tentar achar um culpado, né? Não é o aquecimento global, o calejão. E tampouco é culpa do governo do Estado ou da prefeitura, das prefeituras nos locais, ou do Lula, ou sei lá de quem. Tem um conjunto de responsáveis ao longo do tempo e o meu ponto essa semana no Braddock na Oeste Sem Filho tem sido destacar o seguinte. Quando vem um furacão da mesma intensidade e passa por Cuba, Haiti e Flórida, onde vocês acham que há uma calamidade pública maior, uma desgraça maior, mais mortes, mais casas destruídas e mais gente desabrigada? Miami, Cuba ou Haiti? O que vocês acham? Então, é óbvio que o problema em si é muito agravado pela situação de pobreza, pela situação de infraestrutura. Por exemplo, no meu querido Rio de Janeiro, todo ano tem lá enchente, desgraça em Petrópolis, Teresópolis. Por quê? Porque chove muito. Aí tem barragem, aí tem um monte de problema. Agora, casas mais humildes em locais que estão irregulares, a falta de infraestrutura, o problema das autoridades, muitas vezes em comunicação ou alerta ou reação a esse tipo de problema. Então, é uma obra que tem muitas mãos responsáveis por esse tipo de desgraça previsível, digamos assim, em que pese, claro, chamar a atenção que a intensidade da chuva foi sem precedentes. Então, isso é algo bastante diferenciado. Não deveriam ser apressados os ecoterroristas que acham que tem, inclusive, a solução para esse tipo de coisa, que é a gente mudar radicalmente o estilo de vida e cortar a emissão de carbono, balela, mas, se você for pesquisar, enchentes de magnitude assustadora com milhares e milhares de mortos aconteceram durante todo o século XX na China, por exemplo, que não é um país sequer, enfim, capitalista, mas não é esse o ponto. Aí, a gente vai falar de outra tragédia anunciada, aumento de 81% em um ano de focos de queimadas. E a gente se pergunta, com toda razão, aqui sim, por onde andam os artistas? Cadê o DiCaprio, a Greta Thunberg? Ninguém viu. procura-se, procura-se, DiCaprio, Greta Thunberg, Anitta, Mark Ruffos, Xuxa, Bruno Gaglias, por onde anda essa turma? Quando tem problema de queimada no governo Bolsonaro, pode estar Córdoba em chamas bem perto, pode ter a Califórnia lambendo, que o problema é o Bolsonaro. Quando aumenta 80% com o Lula, ele desaparece. Isso não é legal, isso não é empatia pelo planeta, isso não é ciência, isso é politicagem. Bom, por falar em politicagem, estão tentando politizar e justificar a passagem da Madonna pelo Rio de Janeiro como se fosse um grande investimento na economia local. Acho que foi aquele amado que descobriu a pólvora, gastou só 20 milhões, mentira, até o Eduardo Paes confessa que foi muito mais, 20 foi só o cachê da Madonna, então investiu 50 milhões ou mais e vai gerar 300 milhões de injeção na economia. Pô, se fizer show da Madonna ou de gente desse quilate todo dia no Rio, pronto, o Rio vai virar uma suíça. É um argumento ridículo. Mas o meu ponto aqui é outro, essa imagem passou hoje para mim aqui nas redes sociais da Madonna e eu queria dar um recado para a moçada aí, para as meninas que acompanham a minha live. não acreditem nos filtros e nos photoshops e no excesso de maquiagem que vocês veem por aí nas redes sociais. Essa é a Madonna, gente. Essa é a Madonna que, aliás, todo mundo está dizendo que está uma ranzinza da porra, reclamando de tudo no Rio de Janeiro, uma estrelinha. Estão olhando demais para mim, estão fazendo barulho demais no hotel. Vai plantar batata, Madonna, antes que a gente se esqueça. está aqui o Paes confessando, eu não dei 10 para o show da Madonna, eu dei 50 milhões, eu dei, o dinheiro é dele. Péssimo investimento e a gente fica só pensando como é que o Rio de Janeiro vota num sujeito desses, tendo ramagem como alternativa. Nas pesquisas ele está muito, muito à frente e deve estar mesmo porque a máquina toda funciona para manter no poder esse tipo de gente, o sistema. Duda Paz é uma das maiores decepções da política para mim. Porque gente como a gente estudou nas mesmas escolas, faculdades, eu conheço o irmão, o primo, gente como a gente, conheço a esposa e vira um sujeito desses, patético, patético, Duda Paz. Eu tenho um vídeo gravado, Duda Paz é um merda. Já contei essa história uma vez com um amigo comum aqui, eu falei, peguei pesado, já tínhamos tomado uns vinhos, liga para ele, falei, tá bom, liga aí. Falei com ele, pedi desculpa, exagerei, Duda, naquele vídeo. Ele consta, está tudo tranquilo, que é político, político. Pouquinho tempo depois ele aprontou mais uma dessas prolulas de malandro carioca, aí eu voltei a repetir, é um merda mesmo, retiro o pedido de desculpas, Duda Paz é um merda. O que eu ia falar? Eu tinha mais alguma coisa da Madonna. De novo, esse troço vai apagando. Eu tenho certeza que tinha mais alguma coisa da Madonna. Não? Madonna, tem, tinha isso aqui, tá vendo? Apagou. Por que que come a imagem? O que eu queria dizer é que em que pese o Duda Paz ser malandro e essa casta da política malandra carioca viver protegida da população, né? Quero dizer que foi um gesto bonito do povo, do povo, povo trabalhador, como diria Globo, né? Fazer um convite bacana para o público, né? Aqui, estamos te esperando no show da Madonna e não esquece de trazer o celular. Olha, são legais ainda, né? Pensam que pode acontecer alguma coisa, o sujeito pode querer ligar para a mãe, não esquece o celular, são figuras muito generosas, né? Essa turma da periferia carioca, das favelas do Rio de Janeiro. Ó, não vamos generalizar, a imensa maioria do povo que mora nas favelas é formada por gente honesta e trabalhadora, mas os meliantes são donos do pedaço, o Lula consegue frequentar sem escolta policial, assim como o Flávio Dino, não é por acaso. Falando um pouquinho de racismo, esse episódio foi de lascar Carlos Bolsonaro intimado pela PF que outrora admirada pela população brasileira ia atrás de corruptos como Gedel Vieira, o ministro lulista que tinha 51 milhões de reais em malas de dinheiro no apartamento dele, hoje em dia o trabalho da PF é esse aí, intimar o Carlos Bolsonaro por um comentário que ele fez sobre a peça Macaquinhos onde ele disse estão fazendo Macaquinhos em algum lugar sobre Lula que sumiu com um problema em Porto Alegre no Rio Grande do Sul o Alckmin também de alguma forma a PF achou que era racista o comentário o que pra mim mostra que o racismo está na turma da PF porque se você falar estão fazendo Macaquinhos isso é racista por quê? eu queria entender alguém da Polícia Federal podia me explicar? porque é um negócio realmente impressionante como disse o próprio Carlos surreal e ainda corre em sigilo então ele não pode nem entrar em detalhes como tudo mais que tem acontecido na PF de hoje então é uma Gestapo a serviço do sistema tucanopetista para perseguir bolsonaristas hoje em dia é esse o papel da turma da PF lamentável falar um pouquinho de trans porque gente bom pessoal é isso aí né ficou um questionamento no ar né se o vencedor conseguiu 60 milhões não está conseguindo as prefeituras fica fica uma dúvida bem bem gigantesca no ar aí né como que pode como que pode aí você vê um evento dele convoca um evento fala que foi mal convocado que não foi ninguém porque foi mal convocado gente em algum momento aí já viram é a gente viu nas manifestações gigantescas né mas fora isso aonde o bolsonaro vê vai e a cana e o mundo todo o Brasil inteiro você vê ele convocar alguém você vê aí pagando passando na tv em programas Bolsonaro estará amanhã em tal cidade desembarcará em tal aeroporto a gente não vê isso né Bolsonaro estará no aeroporto x y não gente só fala eu acho que ele só fala no insta dele ali estarei amanhã em tal lugar é o suficiente para no outro dia ele não conseguir sair no aeroporto aí o cara faz um ato convoca convocou avisou convocou prometeu cachorro quente né promete trinta pila ponto facultativo promete tudo isso aí quem aparece sindicatos com as bandeirinhas e o povo o povo a gente não viu não vê o povo 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 gente gente que foi lá apertou botãozinho vermelho não vê essas pessoas eu fico encabulado com isso fico encucado com isso cadê essa gente cadê esse povo estão com vergonha estão escondidos onde estão onde vivem o que fazem o que comem onde trabalham o povo vermelho desse país cadê esse povo se escondendo agora agora não é hora de se esconder né já fez a a bagaça agora não é hora de se esconder esse povo hipócrita né é o hipócrita agora eu conheço alguns aqui que você não pode nem tocar no assunto né olha aí rapaz cadê a picanha cadê a cervejinha que você falou falou agora eu vou comer picanha todo final de semana igual antes aí eu falei mas como que antes eu nunca te vi comendo picanha todo final de semana e tomando cervejinha nunca vi nunca vi ó lembro 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 eu nunca vi não lembro eu lembro nem de que de que tinha carne assada gente era raramente raro lá pra 2007 né você vê alguém assando carne no final de semana e se assava era uma capa de contra filé picanha e eu fui conhecer picanha há pouco tempo fui conhecer picanha há pouco tempo né pra mim era caviar era caviar foi o que quando eu fui conhecer foi no governo do Temer é não tem vergonha de falar não mas mas foi eu ouvia falar um ouvia os outros falando essa carne deve ser boa hein eu ouvia as pessoas falando e era caro né na época ainda é caro ainda é um pouco mais caro mas não não tô vendo esse pessoal aí comendo picanha tomando cervejinha não sei aí né quem sabe aí onde você mora é deferente é deferente o petralhada deve tá aí rasgando pegando aquele tem uma maquininha que você coloca o dinheiro assim ó aí você faz aí sai faz assim ó sobe lá nos apartamentos deles perto assim ó joga dinheiro os pobres que eles vão ajudar juntamente com o barbudinho tirar os pobres da pobreza será será que eles fazem isso por aí por aqui não por aqui não tem picanha não tem cervejinha por aqui tem empresário reclamando que o faturamento caiu 30 caiu 40% outro caiu 20 a realidade aqui é bem outro bem outro bem diferente da realidade de alguns estados aí porque a gente vê alguns vermelhinhos falando que as coisas tá de vento em pouco tem um senhorzinho aí abaixou caiu tudo caiu você já deve ter visto esse senhor aí deve precisar tomar alguma coisa controlada não é possível ou então deve receber alguma coisa pra mentir todo vídeo que a gente vê dele caiu caiu aí você vai ver o carro dele é um carro de 1980 ou 1970 bolinhas não que ninguém possa ter um carro dele mas quando você fala que o pai seu te tirou da pobreza que você tá vivendo você não pode andar com um carro desse né a não ser que seja uma relíquia equivale mais do que um carro do ano e no caso não é então o cara fala que o cara tirou ele da pobreza mas ele anda com um carro de 1970 1980 que não é uma relíquia que não é um carro relíquia anda vestido com o que não condiz né porque se tirou ele da pobreza tinha que andar bem vestido com a barbinha bem feita né com a pelezinha mais bonita mas não mas do mesmo jeito se brinca do mesmo jeito não né tá pior porque piorou pra todo mundo piorou pra todo mundo tanto que eu acredito que até o final do ano esse próprio povo que tá desaparecido aí se é que eles existem eles mesmo vão começar a ir pra rua aí pra questionar o Barbudinho cadê o Barbudinho cadê nossa picanha cadê a cervejinha até agora só chegou pra vocês até agora só vocês que estão curtindo aí viajando o mundo todo com dinheiro do pagador de impostos né vou ficando por aqui pessoal fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau